Gente, aqui estamos de novo falando sobre a pandemia do coronavírus. Todo mundo está vendo o que está acontecendo em Porto Alegre. Hoje, 100 pacientes internados em UTIs na cidade, dos quais 50 no Hospital de Clínicas. Então, hoje nós começamos aqui um chamamento ao nosso corpo clínico para que as pessoas possam agregar força aos diversos times que estão se organizando para atender a essa demanda. Eu passo aqui para o Berger, que vai explicar um pouquinho o que vai acontecer agora. Bom, gente, na realidade essa mensagem é passar para vocês a ideia de que nós temos que escalonar no nosso plano de contingência, como já foi divulgado anteriormente para vocês. Isso vai exigir uma nova postura do hospital. Basicamente, o que a gente queria passar nessa mensagem é que nós vamos fazer um chamamento ao corpo clínico do hospital. Residentes, contratados, professores, para que possam contribuir nesse esforço necessário. Existem áreas do hospital que vão necessitar de suporte. Vou citar três. Emergência, internação e CTI. E o hospital vai oferecer capacitações para aquelas pessoas poderem atuar nessas áreas e auxiliar nas atividades dessas áreas. A gente espera um grande aumento de casos de Covid no hospital. Isso vai gerar uma demanda. Nós não temos todos os profissionais da área médica que nós somos autorizados a contratar, mas que infelizmente não estão disponíveis no mercado. E, portanto, o hospital tem que se preparar para dar suporte a essas atividades fundamentais para que a gente consiga enfrentar essa pandemia. Obrigado. Por fim, gente, muitos dos nossos colegas estão ficando contaminados, então as equipes estão ficando um pouco desfalcadas. E essa é outra razão para que a gente precisa contar com esse chamamento de colegas médicos, residentes, contratados e professores para fazer um esforço conjunto. Muito obrigada.